E que vinha o São João! Isso é cor da sua gente, menino! Segura, papai! É bom demais, eu adoro! Chama a São Foneiro! São João na terra é fogueira São João no céu é balão E na sáquia, na ilha, na poeira Isso aqui é São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Toda alegria, toda poesia Toda energia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração São João, ó São João Toda alegria, toda energia Eu vou pedir ao meu São João Pra subir com você no balão Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Chama São Bonero E viva o São João, menino Arrasta uma barração